O que foi rapaz? Cê vai apresentando o programa aí pra mim que eu já tô indo viu? Ah meu deus, vou ter que ficar fazendo o seu trabalho aqui rapaz? Vai, vai logo aí. Ah que coisa... Atenção caros telespectadores, tá começando aqui mais um 15 minutos. Eu sou o Quiabo e quem tá no banheiro ali soltando um míssil ali é o senhor Marcelo Adinei que deve tá chegando daqui a pouco. Ah, tamo aí, tamo na área. Lá vossa a mão? Lá vossa? Lá vossa? Beleza pura? Beleza galera? Como é que cês tão? Tudo certo? Tudo legal? Que nojento você? Não nojento não, sou um cara apenas rústico. Ah meu deus do céu. Diferente, tá? Temos logo um e-mail pra começar nosso programa, olha que e-mail legal. É um e-mail do Renato Midjorin, que fala, olá Marcelo, olá Quiabo, eu tenho 13 anos e adoro 15 minutos. Eu queria saber se vocês gostam do Tóquio Hotel. Não. Eu não gosto muito do Tóquio Hotel não. Acho a cama muito pequena, as arrumadeiras são meio folgadas. Eu não conheço nada. Eu conheço o Hotel Lumar lá de Floripa lá, melhor atendimento da região, rapaz. Tchim! Daí o Mercha do Quiabo. Muito bem, vamos começar aqui, eu não gosto muito desse hotel não. Mas temos outro e-mail aqui do Salim de Carvalho, que fala, Marcelo, ontem você fez um programa sobre Israel. Então, nada mais justo que homenagear, no programa de hoje, os árabes. Claro, você acha que eu vou, não vou, né? Óbvio, vamos falar desses caras, galera do Kibe aí, né? Com certeza. Imagina, porque você sabe que as leis corânicas, as leis do Alcorão, são muito severas. Por exemplo, se você comete furto, nego corta a tua mão. Se você comete furto de novo, nego corta o seu pé. Se você comete furto de novo, você tem que ouvir Oswaldo Montenegro. Quer dizer, coisas horríveis. Que que é isso? O adultério, o adultério. Se você for pego com outra mulher, se você for solteiro, você ganha 100 chibatadas. Agora, se você for casado, você é apedrejado até a morte. Agora, imaginem se essa lei do apedrejamento valesse aqui no Brasil, o que que ia acontecer? Ah, rapaz, ia ser uma coisa de louco, né, rapaz? O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus. Estão maluco, para com isso. Para com isso? Não, vamos parar. Que loucura. Parou. Chega. Que gente louca, né? Ah, eu vou pegar vocês aí depois, vocês vão ver, hein? Vou pegar todo mundo, um por um. Vamos pro assunto um pouquinho mais light. Vamos falar aqui, por exemplo. Você sabe a diferença entre um camelo e um dromedário? Não sei, rapaz. Ninguém sabe. Quando tem uma corcova, é o dromedário. Quando tem duas corcovas, é o camelo. E quando não tem corcova, é o Marcelo Camelo. Bom, então tá aí, o Marcelo Camelo, tá aprovado aí. Agora, outra coisa também muito interessante, é por que que todo árabe quer achar o oásis logo? Eu não entendo isso. Ah, rapaz. É lógico, mano. O que que todo árabe quer aí? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ele tá amarelo. Saca mesmo. Detona ele. Também esqueci de dizer que é proibido nos países árabes tocar o oásis. É uma coisa que não pode, tá bom? Que absurdo. Eu vou pegar você. Já falei. Eu vou pegar, hein? Você aprendeu o que não pode, né? Ah, meu Deus do céu. Aprendeu o que não pode. Tá aprendido. Tá bom. Outra coisa que os árabes adoram é miragem. Rapaz, eu não sei se vocês sabem, mas miragem é o seguinte. É quando você vê uma imagem, você vê uma coisa lá e daqui a pouco quando você chega mais perto dela, a coisa não está mais lá. É uma coisa impressionante esse lance de miragem, né, Kev? Você já viu alguma miragem na sua vida? Ah, rapaz, eu nunca vi miragem nessa vida não. Quer dizer, a não ser naqueles dias lá que você tá muito, né, já bebeu demais ali, né? Então você que tá nos assistindo aí no 15 Minutos, quando você vir alguma coisa que você acha que é uma miragem, cuidado. Porque ela pode estar lá e no segundo depois ela já não tá mais lá, né, mano, Kev? Então toma cuidado que você anda tomando aí, viu, seu moleque? É verdade. Vamos jogar um xadrezinho, Kev? Esses esportinhos tem tudo a ver aqui com... Vamos, rapaz, lógico. Vamos jogar um xadrezinho aqui com a atenção. Eu tô ficando crack nisso aí. Transmissão da Rede Globo. Vamos lá, vou começar, hein? Vou com as brancas, hein? Então vai lá. Um, dois, três e valeu. Rapaz, você é malandro você, hein? Malandrão, hein? É... Ah, ainda seis. Pois é, acabou. Checkmate. Eu não joguei muito bem hoje, não. Tô meio desenfim, enferrujado. Que é o checkmate mais rápido do mundo você me deu, meu amigo. É, rapaz. Parabéns, viu? Agora isso é assim. Os indianos levaram o xadrez até a Síria. E aí os assírios desenvolveram o xadrez. É muito louco. Você já viu que tem um monte de nome de povo? Assírio, Babilônio, Fenício, Sumério. Isso é uma loucura isso, né, cara? Ah, rapaz. É tanto nome que não dá nem pra lembrar, viu? É tanto povo que acaba... Nunca tu vai ver na rua alguém falar assim, Aí, tá vendo aquele maluco ali, meu irmão? Então, aquele maluco ali, ele é bizantino. Isso é uma coisa que não existe. Olha só. Tem um amigo fenício que namora uma menina suméria. Não, isso é uma coisa que não acontece. Não rola. São civilizações que acabam. É verdade, rapaz. Eu concordo aí com tudo que você tem falado nos últimos dias aí, viu? Mas é claro que você... Agora tem uma coisa que você vai concordar com certeza. Que é a poligamia para os países árabes. Ah? Que maravilha. Isso é bom. Porque o homem árabe pode ter quantas mulheres ele consiga sustentar. Então olha que loucura. Deve ser assim. Bom, hoje eu vou sair com a Ruiva. Eu vou com ela na festa. Mas eu vou dormir com a Morena. Vou dormir com a Morena porque amanhã quando eu chegar de viagem, aí eu vou sair com a Loura. A gente vai viajar. Aí depois que eu viajar com a Loura eu chego e aí eu vou sair com a Latifa. Nossa. A Latifa é minha amante. Eu não posso sustentar. É. É assim. Parece até o Tarcísio Meira naquele filme Eu, rapaz. Ô, rapaz. Tarcísio Meira é o cara, viu? É o cara. Tarcísio é o cara. Agora, no Brasil você pode ter tantas mulheres quantas você conseguir mentir. Tipo, oi amor, oi. Não, eu tava jogando bola, amor. Isso. Com os rapazes do escritório. Ah, você ligou pro Ivan e ele tava em casa? Ah, amor, tava te traindo mesmo. É isso, tá? Não consegui mentir. Não consegui mentir. É, rapaz. A galera lá de São Paulo lá que é fácil fazer essas coisas porque São Paulo é muito grande, né, rapaz? Todo mundo tem namorado junto quando é bairro. É uma loucura, rapaz. É verdade. Lá em Itajubá a sua terra é difícil. A cidade é pequena, né? Que, rapaz? Minha terra é Delphi Moreira. Você tá louco? Por que você tá falando aí? É Delphi Moreira. Aí quando você anda lá em Delphi Moreira que você tá andando, a mulher começa Olha lá, olha lá, olha lá. Que árvore. Que, né? Pois é. Bom, agora temos também uma coisa que você vai gostar. A mulher muçulmana ela não tem liberdade. Porque na Arábia Saudita ela pode ter uma empresa, mas não pode dirigir até o escritório dela. De que que adianta? No Kuwait tem professoras e economistas, mas elas não tem o direito de votar, né? E as mulheres egípcias trabalham como administradoras de grandes companhias, mas tem que pedir a permissão de um homem pra viajar. Quer dizer, é um absurdo. E você, meu amigo? Você gostaria que as mulheres brasileiras usassem a burka? Hum? Usaram o que? Burka. Nem sei o que é isso, pô. Não, eu prefiro lenço no pescoço. Bem mais bonito. Mulher tem que ser livre, total. Usar o que quiser. Acho que a burka não é uma solução. Meio incoerente com a nossa cultura, né? No calor, no verão, usar a burka, eu acho que não faz muito sentido. Primeiro que a muçulmana que usa, né? Eu acho que não deveria usar. Nós moramos no Rio. É bem calor, né? Não fica legal. Diferente, mas eu acho que aqui não pega, não. Quando no Brasil, mientras mais pequeno, melhor. Me parece que estão em torno da cabeça. As mulheres têm que ser livres. Se a pessoa é bonita, tem que mostrar a beleza dela. Vai ficar tampando o rosto. Olha que linda que são. Uma coisa linda, né? Se a moda pega, acaba a safadeza no Brasil. Engraçado, né? Como é que a mulher com a burka, como é que faz pela... O quê? Não fala nada. Não fala não. É melhor você não falar. Agora, eu fico pensando, qual a mulher com burka toma sol? Como é que fica o bronzeado dela? Fica assim, né? Oi, gente. Beleza? Tô bronzeada. Ai, tá legal. Agora, tem uma coisa dos árabes que é muito louca também, que é cinema iraniano. Você é rapaz cabeça, você quer conquistar aquela menina CDF da turma, que usa aquele oclinhos, você, claro, alugue o jarro na sua locadora e mostre pra ela, né? É sempre uma coisa que funciona muito. O negócio é de jarro. Agora, eu vi o jarro e eu não entendi o jarro. Agora, pra explicar o jarro pra gente, só mesmo o José Wilker, né? Quem? Olha, eu acho que essa coisa do jarro, ela tá ligada a essa coisa de armazenar água, que a água é a vida e o jarro é o reduto da vida. Então, o jarro é como se fosse uma mãe, não é? Que está parindo aquela água que vai abençoar os desertos e os sinais e todos os seus oases. Então, eu acho que a água é como irrigar-se essa coisa da vida e tudo num grande recipiente de barro e o barro é o homem que Deus moldou à sua vontade. E eu acho que todos quando olham o jarro e dizem, ah lá, ah lá, o jarro, é um momento lindíssimo em que a água purifica e renova e o cinema iraniano mostra realmente caminhos. Ah, meu Deus, mas que saco, para de falar, meu Deus. Apedrejar o José Wilker nesse momento, né? Por que ninguém apedrejou o José Wilker? É, cadê? Cadê as pedras para jogar ali? Pô, toca um Aziz aí, Cabo. É. Toca um Aziz aí. Vamos para o intervalo e a gente já volta. Isso é pecado, parou que isso é pecado, vai quebrar o violão.